Muito boa noite, você ligadinho na TV Futsal para todo o Brasil, acompanhando a grande final do Campeonato Estadual 2023. Eu sou o William Bezerra e a partir de agora vou estar com você, levando muita emoção, aqui no ginásio Vlami Marques. É a casa do timão hoje, mandando o primeiro jogo dessa grande final entre Corinthians e Magnus. Jogaço para você acompanhar em todo o Brasil. Um ótima noite, obrigado pela audiência, chama todo mundo, compartilha. Vem chamando a galera para curtir o Futsal de primeira qualidade na grande final do Campeonato Estadual 2023. Agora vamos para a escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians vem com o número 2, Tatinho, número 3, Lucas Oliveira, número 5, Sodré, número 6, Daniel, Número 7, o Ian, número 8, Gugu Flores, número 10, Davis, número 11, Alves, número 15, o Levi, número 17, Bebê, número 22, o Talisson, número 23, Renan Basso, número 34, Sinésio, número 77, o Luiz Felipe e 87, o Canabarro. O técnico é o técnico é o David, a equipe do Magnus Sorocaba, hoje visitante aqui no Vlami Marques. O Magnus vem com o número 1, Stefano, número 2, François, número 3, Kevin, número 4, Lucas Gomes, número 5, Ferro, número 8, Ricardinho, número 9, Charuto, número 10, Leandro Lino, número 11, Dieguinho, 14, Rodrigo Capita, número 19, Angelotti, número 27, Ernesto, número 77, o João, 88, Pepita e o 99, o Elisandro, o técnico é o Ricardinho. As equipes prontas ali para dar início a esse grande jogo. Tudo pronto ali para dar início a essa grande partida. A equipe do Corinthians que vem com o número 3, Lucas, o número 11, Alves, também o Daniel, número 6, ali vem também o Tatinho, número 2 e o número 23, Renan Basso. Essa é a equipe do Corinthians, tudo pronto, autoriza o árbitro, começa essa grande final do Campeonato Estadual 2023. Sai tocando aqui pela ala, Pepita, olha a bola chegando ali no Ricardinho, Pepita, fica a marcação ali do Daniel japonês. Olha a bola, quase chega ali no François, número 2, olha o Leandro Lino chegando, bateu para fora! Charuto, para, prende, faz o pivô, volta com o Ricardinho ali pelo ciclo central, chega aqui no Pepita pela ala, tenta passar pela marcação, ele é rápido, bate, Lucas está atento, faz uma defesa, tira ali o Renan Basso. Pepita, volta no Ricardinho, número 8, chega aqui no Pepita pela ala, trabalha bem essa bola, a equipe do Magno Sorocaba, a bola já chega fácil ali com o Ricardinho, bateu, Lucas está atento e segura mais uma bola. Se atrapalha ali o goleiro, Lucas. Quando o Corinthians aperta, o Magnus tem mais tranquilidade para tocar a bola. Olha o Leandro Lino fazendo uma linda jogada, bateu, Lucas está atento e tira essa bola! Pepita, bate de longe, leva perigo! Torcida incentivando aí para o Corinthians fechar a temporada com chave de ouro com esse grande título. Olha o Daniel, bate perigosamente! Antes da partida, William, eu estava conversando com o Davis, ele sofreu uma pegada no treino. Olha o Charuto batendo, Lucas na bola! Pode continuar agora, Daniel. Complementando a informação, eu estava conversando com o Davis antes do início da partida, ele sofreu um toque no treino, então ele não está 100%, está sendo um pouco poupado, por isso que a gente não viu ele na quadra ainda. Olha a bola chegando com o Pepita, passa perigos de novo aí. Ian. Chega a marcação firme do Charuto. Olha a bola aqui com o Ian, perigosamente bateu, tira essa bola o Leandro Lino. Recomeça a equipe do Corinthians ali com o Levi. Pela ala, bate com o perigo essa bola! Levi habilidoso. Limpô, ele está batendo no gol, regional. E tem que fazer isso mesmo, o Corinthians conseguiu acertar o passe na bola, escolhendo o melhor momento para finalizar. Já chegou duas vezes, o Corinthians acertando a sua marcação e sua pós-bola. Olha o Corinthians chegando ali com o Ian, número 7, bateu na trave! A bola pega na trave e volta para o François! Dieguinho, ele é rápido, habilidoso aqui na ala, tenta passar pela marcação do Gugu Flores. Dobra a marcação do Corinthians, olha o Ernesto chegando. Lucas nessa bola em dois tempos, segura. Fica na sobra ali o Capita, já chega aqui com o Renan Barzo, número 23, pela ala. Achou o Davis! Passa perigosa essa bola! Luiz Felipe, volta no Lucas. Essa bola chega no Tatinho, olha o lance perigoso, bateu o François! Atento o goleiro do Magnus, fazendo uma grande defesa! Chegava livre o Tatinho, número 2. Chega bem o Luiz Felipe, volta com o Lucas. Tatinho, número 2, para, prende, tenta passar pela marcação do Pepita. Pepita nessa bola, toma. Olha o Lino chegando, bateu no gol! 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 É do Magnus! Leandro Lino, número 10. Chegava firme a marcação do Pepita, volta no Charuto. Chega no Lino, que gira e bate para o fundo do gol, abrindo o placar. Agora Corinthians tem 1. Corinthians tem 0, Magno Sorocaba tem 1, Reginaldo! A bola o Leandro Lino, chega ali no Ricardinho. Antecipa o Luiz Felipe, volta com o Ian. Tatinho. Para, prende, fica na marcação o Leandro Lino, bate perigosa, e jogou! Gol! Gol! É do Corinthians! Tatinho para, prende, puxa a bola e acerta um chutaço. Você acompanha no replay o Tatinho ligadinho no jogo, empatando o jogo. Tatinho aqui no Flamir Marques, deixa tudo igual. Agora Corinthians tem 1, Magno Sorocaba também tem 1, Reginaldo! Gol no momento certo, né, William? Volta com o Lucas, goleiro número 3. Tentou sair jogando. Olha a bola chegando no Lino, quase faz um golaço o Leandro Lino! Vai Corinthians, o que é isso, William? É, o Renascer lá de Machado, Pernambuco, meu amigo Rinaldinho, e todos que fazem o Renascer, aquele abraço especial, obrigado pela audiência. Olha o Charuto chegando, volta com o Ernesto, tira o Canabarro! Renascer, Everton, que estreou ontem lá no torneio, que venceu, acho que foi por 5x1. Muito boa a vitória do Renascer na sua estreia, no torneio lá em Bom Jardim, Pernambuco. Isso pode acontecer até o final, nesse primeiro tempo. Aí o Levy sai na individual. Bate cruzado, olha o gol contra, salva o François! Mas a sobra é nossa com o Sinésio. Acabou perdendo na dividida. Pro Dieguinho, mas o Corinthians recupera, não! Lance perigoso aqui pra equipe do Corinthians, que vem com tudo em busca do segundo gol. Se acompanhando aí, uma bela jogada do Levy. Ele chuta, toca no Dieguinho e o François faz uma bela defesa. Tenta passar pela marcação do Luiz Felipe. Para, prende, volta com o Capita. Chega aqui no Angelotti. Ernesto. Dieguinho. Olha a marcação forte do Corinthians, o Sinésio. Achou o Tatinho, bateu. François na bola! Muito bem colocado o goleiro do Magnus Sorocaba. Do futsal feminino, futsal feminino que vem crescendo dia após dia. Isso aí, mandar um abraço pessoal a todos que fazem. Olha o Tatinho chegando, essa bola perigosa. Volta com o Davis, lance perigoso. Tem toda uma cavadinha. Abraço pra todos que fazem. A equipe do Instituto Lince, tá bom, Magnus? Isso aí, fique ligado que ainda tem mais jogos vindo por aí. No intervalo a gente vai comentar um pouquinho pra você. Chegou a hora. É isso aí. Fim do primeiro tempo. Um a um no placar. Sai tocando essa bola a equipe do Corinthians Alley com o Renan Basso. Ele tenta surpreender, bate de longe. Tá lá em Minas Gerais só aproveitando, né Camila? Não, e se ela não trouxer meu queijo vai dar confusão. Olha o Canabarro nessa bola batendo o gol! É do Corinthians! Canabarro, número 87! Pega de primeiro Um chutaço sem chance Para o goleiro Kelvin Vira, virou Agora Corinthians tem dois Magno Sorocaba tem um Reginaldo Que golaço do Canabarro Uma jogada típica do Corinthians E levantar a bola na bola parada Para alguém pegar de primeira Quem é esse alguém? Canabarro Ian Volta no sinésio aqui no ciclo central Daniel japonês Olha o lance, bateu Defesaça ali do goleiro Kelvin Goleiro Kelvin Kelvin atento Fazendo uma grande defesa Aciona aquele sininho das notificações E acompanha tudo que acontece No esporte no mundo Ricardinho Sobe a marcação, a equipe do Corinthians Toma essa bola o Tatinho Olha o Levi chegando Bate imprensado Charuto Marcação aqui do sinésio Charuto passa pela ala Ele é rápido, habilidoso Chega o sinésio Chama o Lucas Recebe amarelo ali o Charuto Uma jogada complicada ali Um ambiente importante analisar nesse momento É expulso o Charuto Já tinha amarelo É Samba o segundo amarelo É expulso o número nove Charuto Para a equipe do Magno Sorocaba E no lance bobo né William Lance de ataque Sem necessidade Ele realmente mereceu o amarelo Vai fazer muita falta Para a partida de hoje E muita falta Para a partida final Na segunda-feira A bola já estava dominada ali Com o goleiro Lucas Não é Reginaldo Então não precisava Desse lance aí Do Charuto Não, não precisava É um lance realmente Do nervosismo da partida Vem com tudo A equipe do Corinthians Tentando aumentar o placar O Luiz Felipe Bate de longe Olha a sobra Volta no Canabarro Fica no Ernesto Luiz Felipe Chama o Daniel O japonês Luiz Felipe Daniel Volta com o Davis Olha o Luiz Felipe Canabarro nessa bola Tenta dar um toquinho Está atento O goleiro da equipe do Magno Davis Luiz Felipe Olha o Davis Canabarro Daniel Volta com o Canabarro Daniel bateu Está atento Kelvin Fazendo uma defesa Segura Segurando essa bola Luiz Felipe Volta com o Tatinho Chega no Davis Tatinho Olha a marcação Bateu para fora Chegando bem A equipe do Corinthians Tocando essa bola Por pouco o Tatinho Não acerta o gol Tem que Tem que Tem que converter em gol Né William Com jogador a mais Davis Volta com o Tatinho Número 2 Davis Para Prende Volta no Canabarro Bateu Kelvin Nessa bola Está jogando aqui O Ricardinho Olha o Elizandro Batendo Defesaça Do Lucas Atento O goleiro Lucas Fazendo uma Defesaça No chute No chute do Imperador De Sorocaba Elisandro Tava cara a cara Com o Lucas Dieguinho Goleiro Goleiro Kelvin Toca no ferro Tenta Tenta Volta com o Lino Volta com o Lino Ricardinho Leandro Lino Bola chega no Ricardinho Olha o Capita Está atento Lucas Tira essa bola Pepita Volta com o Capita Ricardinho Nessa bola Rodrigo Capita Capita Toca ali rápido No Ricardinho A bola chega aqui No Dieguinho Número 11 Olha o Ricardinho Chegando Leandro Lino Bateu pra fora Perdeu um gol feito Chegava sozinho Cara a cara Com o Lucas Olha o lance ali Que ficou Cara a cara Com o Lucas E bateu pra fora O Leandro Lino Mas o legal de se ver É a bola De pé em pé Capita Trabalha bem Essa bola A equipe do Magno Sorocaba Ali com o Pepita Ricardinho Dieguinho Ricardinho Leandro Lino Bola chegando No Capita Está atento O goleiro Lucas Atento O goleiro Lucas Fazendo bem A defesa Trabalho de bola Da equipe do Magno Sorocaba De pé em pé Levando muito perigo Trabalha bem Essa bola A equipe do Magno Sorocaba Vem com o Pepita Leandro Lino Ricardinho Lino Olha o Capita Chegando Lucas Mais uma vez Fazendo uma grande defesa Leandro Lino Olha a bola Chegando aqui No Capita Leandro Lino Ricardinho Sobrou Bateu E o gol Gol É do Magno A bola tocada de pé em pé Acho O Dieguinho E coloca para o fundo Do gol Empatando o gol Empatando o jogo Passa com perigo Essa bola do Levi Agradecemos muito pela tua audiência Creio que não vai haver nenhuma Mas jogo da volta Dia 11 Às 20 horas Arena Sorocaba A gente quer ver aquilo lá Lotado Lindo Maravilhoso E vamos para mais um Fim de jogo Tudo igual Aqui no Vlamin Marques A equipe do Corinthians Empata com a equipe do Magnus A primeira A primeiro jogo Da grande final Do campeonato estadual 2023